Que ainda achamos! Que maravilha! Amores, hoje nós vamos começar a contar para vocês uma história lindíssima. Uma história de fé, uma história de obediência, uma história de renúncia. É a preciosa história da nossa Igreja Assembleia de Deus, que começou há muitos e muitos anos atrás. Quantos anos, meus amores? Cento e dez! Cento e dez anos! E essa história começou com a vinda de dois missionários. Qual o nome deles? Benelberg e Durra Vingres! Sim, eles chegaram em Belém em novembro de 1910. E eles vieram obedecendo um chamado do Senhor. Mas antes deles chegarem aqui em Belém, eles passaram por um local onde estava acontecendo um grande avivamento. em Azusa, em Los Angeles, na rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles participaram desse avivamento, meus amores. E eles foram impactados, porque as pessoas ali, elas buscaram a presença do Senhor. Elas oravam. Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, naquele ano, existia uma casa. Antes deles irem para o templo. Existia uma casa que eles estavam orando, orando, orando tanto. E as pessoas que chegaram perto dessa casa, elas já caíam do poder de Deus. Sabiam isso, amoras? Sim, elas sentiam só de se aproximar dessa casa. Elas já sentiam tanta presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que elas caíam. Foi algo muito lindo que impactou a cidade na época. Depois, eles foram para um templo na rua Azusa, a missão apostólica da fé. E lá, Danielberg e Durra Vingres passaram por ali e também receberam esse avivamento. Eles tiveram um grande desafio na vida deles. O Senhor mandou que eles viessem para o Pará. Pará, Pará? Sim, sim. Só que eles não sabiam onde era. Eles não tinham a menor noção de onde era. Aí, eles foram procurar no mapa. E o Senhor mostrou para eles que o Pará estava no norte do Brasil. E mostrou a cidade de Belém do Pará, a nossa cidade. Eles chegaram aqui, vieram num navio muito grande, desceram ali na escadinha, na Presidente Barbas. Inclusive, quem estiver aqui por Belém, quem estiver passeando por Belém, nós aqui também, quando passamos ali naquele local, a gente lembra, eles desceram naquele porto da escadinha, na presidermíssima Presidente Barbas, ali na Estação das Dovas. E eu fico imaginando assim, amores, será que eles sentiram medo? Sim, né? Eles não sabiam onde era, num lugar distante, mas eles não deixaram que o medo dominasse o coração deles. Eles tiveram obediência e também muita renúncia. E, por isso, eles disseram, não, nós vamos obedecer o chamado do nosso Deus e vamos para essa terra distante. Quando eles desceram ali do porto da escadinha, eu acho que eles ficaram assim, Senhor, o que vai acontecer com a gente? O que será que vai acontecer aí? Eles foram caminhando, andando, chegaram até a Praça da República. Lembra da Praça da República? Sim, e eles sentaram um daqueles banquinhos lá, eu acho até que eles dormiram nesses bancos. É verdade, porque foi uma viagem tão longa. Muito longa, de que não está cansado com a viagem, né? E estavam com fome também. O que será que eles comeram? Manga? Manga! Lá na Praça da República tem muita manga. E essas mangas foram usadas para alimentar os nossos pioneiros. Quando a gente passa por lá, o livro dá uma emoção, não é verdade? Então, eles chegaram aqui, sentaram no banco da praça, dormiram, descansaram, se alimentaram de manga e seguiram a missão deles. Eles foram corajosos. Eles não se aprovaram. Sabe, meus amores, muitas vezes a gente fica pensando assim, que a gente não tem capacidade de fazer alguma coisa grande para o Senhor. Às vezes a gente pensa, ah, não, Senhor, mas eu não consigo fazer isso. Você já pensou assim? Não, eu já. Pois é, mas deixa eu falar uma coisa para vocês e para esses fofinhos amigos que estão nos assistindo. Nós não devemos pensar dessa forma, porque o Senhor é quem nos capacita. Nós apenas devemos estar disponíveis, como a Daniela Bebe e como o Nardim estiveram disponíveis para a obra do Senhor. E olha que igreja gigantesca, que obra linda. Quantas milhares e milhares de vidas que foram salvas através da obediência desses dois homens de Deus. Hoje a gente está contando só o início da história, porque durante todo esse mês a gente vai ouvir falar muito dessa história e dos outros pastores também que vieram depois deles e foram muito usados pelo Senhor. Mas o que eu quero é que você que está aí na sua casinha e vocês não esqueça que para realizarmos algo especial para Deus é preciso ter Obediência Fé Fé E renúncia A outra coisa que a gente precisa também Obediência, vai falando Fé E renúncia Coragem Coragem Coragem, por quê? Porque o Senhor Deus vai usar o seu coração e a sua vida Para realizar uma grande obra Assim como ele fez com Daniel Pé E o Lá Língue Se eles não tivessem tido coragem de vir para cá Deus iria usar outra pessoa Mas Eles e toda a descendência deles Que ainda tem muitos vivos Eles foram usados pelo Senhor Para trazer essa obra linda Da nossa igreja Assembleia de Deus E nós também Somos usados pelo Senhor Sim Então vamos levantar nossa mão e dizer assim Eu sou Eu sou Guiado Guiado Pela Bíblia Pela Bíblia E pelo Espírito Santo Vamos orar pelos nossos corfinhos que estão nos assistindo? Vamos Vamos Senhor Senhor Neste momento nós começamos a contar Senhor Uma história tão linda Que o Senhor realizou através de dois servos teus tão preciosos Daniel Berg e Leonardo Vimbre Que foram corajosos Tiveram obediência E chegaram até aqui em Belém Senhor Iniciando essa obra linda que é a tua igreja Assembleia de Deus Pai Faz-nos também assim Ousados Corajosos Usa-nos nas tuas mãos Senhor Porque nós somos também disponíveis para a tua obra e para o teu reino Pai Obrigada Pai Em nome de Jesus Amém Então não esqueça Tenha Fé Obedeça Renúncia Coragem E seja guiado pela Bíblia E pelo Espírito Santo Beijo amores Beijo